Essa é a história de como três novas monstrinhas aderiram ao programa de intercâmbio de Monster High. A Betsy está à procura de uma flor em extinção que foi levada de sua casa na Costa Shrica. A ave da jogadora Kirstie veio com a missão para achar quem bateu o seu recorde. E uma visão trouxe a Izzy até Monster High e ela está aqui para descobrir o porquê. A Orquídea Fantasma! Tudo bem, seu ladrãozinho de plantas. Eu vou levar essa Orquídea Fantasma de volta pra Costa Shrica. Podemos fazer isso do jeito fácil ou... Ou do mais difícil. Senhorita Deadfest, eu presumo. Meu nome é Kirstie, mas você provavelmente me conhece como Trollhammer 530. Você bateu o meu recorde e eu estou te desafiando. Mais um jogo? Eu ganhei! Por que você me trouxe até aqui? Essa não! Ei, volta aqui! Por aqui! Linda, não é? E está voltando pra casa comigo! Você tem alguma ideia de quantas Orquídeas Fantasma existem no mundo? Trinta e sete. Ok. Por essa eu não esperava. Eu estou trabalhando num novo nutriente de plantas que deve triplicar a polinização da Orquídea Fantasma pra caramba sugestiva. Então essa Orquídea Fantasma fica aqui em Monster High. E eu também. Show! Você é muito boa! Está a fim de jogar outra coisa? Agora me diz, por que eu estou aqui? Elas estão dançando! Pelo menos elas estão tentando. Estão fazendo errado e estragando todo o meu ensaio! E essa nova dança não está funcionando! Eu posso te mostrar uma dança. Onde você aprendeu a dançar assim? Com a minha família. Meu nome é Easy Dawn Dancer. E agora eu já descobri por que eu estou aqui. Três monstrinhas bem diferentes. Elas não só encontraram o que estavam procurando, mas cada uma delas encontrou uma coisa que não sabiam que queriam. A Betsy estava à procura de uma planta, mas encontrou uma aliada. A Kirstie achou que defenderia seu título, mas encontrou uma amiga. E a visão da Easy é que ouve para longe da sua família para passar aos outros um pouco da cultura do seu povo. Ah, você também viu um... Não. Não pode ser. Ponto a invasão! O que é que em nome dos mortos e belorentos é isto? Isto é a aula de decomposição. Não um encontro de lados. No qual se deve festejar. Vocês não fazem ideia da sorte que têm em andar numa escola como Monster High. Mas nós gostamos da nossa escola. Nós... Chega! Como castigo, vão todos escrever ensaios assustadoras sobre porquê que pertencem a Monster High. E lembrem-se, eu não dou vintas. Bom, é melhor assustar-nos a escrever. Eu acho que tenho uma ideia melhor. Porquê que pertenço a Monster High? Um ensaio de vídeo eletrizante pela turma de decomposição do professor Rother. Emplastro! Porquê que eu pertenço a Monster High? Bem, quando eu era a nova monstrinha da escola, toda a gente me fez sentir que era bem-vinda. E em pouco tempo, tinha mais amigos do que os que conseguia apertar o braço. Sou a Betsy Claro, da Costa à Repica. Pertenço a Monster High porque... Estou rodeada de colegas que querem fazer do mundo um sítio muito melhor. Sou a Izzy e pertenço aqui porque toda a gente me aceita. E há forma como me exprimo. Olá! O meu nome é Mari Copsi. Ensinaram-me que só existe um tipo de beleza. Pés grandes! Mas Monster High mostrou-me que há tantos tipos estranhos e fabulosos de beleza. Lá nas terras de susto, tive conflitos com a minha família por gostar de aparecer nas fotografias. Mas aqui, deixam-me ser eu mesma. Eu pertenço a Monster High porque sejas como fores, és sempre bem-vinda. Mesmo que sejas um bocadinho, má. Gory? Ok, um bocadão, má. Irra. Eu sou o Trollhammer 530. Isto é, a Kirstie. Eu costumava tê-los em casa com os meus três irmãos. Eles eram maiores do que eu. O que fazia com que ninguém reparasse em mim? Ou nos meus talentos? Eu pertenço a Monster High porque aqui reparam em mim. Gai, gai! Sou uma árvore e gosto de colecionar coisas brilhantes. Eu, ah, tinha a certeza de que toda a gente iria rir de mim. Pertensam a Monster High porque não se rirão. Ryder aqui. Pertensam a Monster High porque me percebem. Se eu me concentrar bastante, consigo fazer qualquer coisa. Uhul! Porquê é que pertencemos a Monster High? Porque todos os monstros são bem-vindos. Até como é que foi que é? Por aí, no ar. Vinte. Vinte para todos! Em quatro! Bem-vindos, monstrinhas e monstros, ao maior espetáculo do submundo. Preparem-se para a magia, mimos e marionetas. Perigo, saltos e baixos. Convosco, a apresentadora, a mais nova monstrinha da escola, mais assustadora, Calliope Jalentor. Bem-vindos ao Circo das Monstrinhas, um festival de defeitos monstruosos. A noite do Circo das Monstrinhas ainda agora começou e já está tudo pronto para o espetáculo. Primeiro, vamos fazer aquela coisa de recuar um pouco. Tudo começou há dois dias, quando nos apresentaram o contabilista resmungão da escola. Senhor Granderson, o que é que o fez sair do seu buraco de contabilidade? Esta escola de desperdício está a ficar sem dinheiro. Temos de cortar em alguns programas. O que é que sugere? O programa de artes, desperdício de tempo e de dinheiro. Acabaram-se as pinturas, acabou-se a música e acabou especialmente o teatro. As artes são tão importantes como aprender línguas mortas e equações de matemática. Não vou permitir. A direcção de morte e educação já me deu autoridade total para fazer cortes e investimento que eu achar pertinentes. Alô, Anous. Atenção. Comecem a arrumar os pincéis e os siloossos. A partir de agora, as aulas de artes em Monster High estão canceladas. Ouviram? Cancelados! Estávamos prestes a descobrir a nova chegada à Monster High. Não quero saber o que o troll do Sr. Granderson diz. Quero salvar aquelas aulas. E se houvesse alguma forma de salvar os programas de artes, tipo angariação de fundos. O que é este sentimento positivo que sinto dentro de mim? Acho que quer dizer que concordas com a Frankie. Não me agrada. Talvez haja alguma coisa aqui que nos possa ajudar. Assombroso! O que é que se passa? Onde está aí? Desculpem. Acontece quando fico nervosa. O meu nome é Goliath e Jallenton. Ei! Encontraram a minha mala! Estava mesmo à procura dela. És uma monstrinha do circo. Desde sempre. A minha família é famosa pelo espetáculo ambulante Circo das Monstrinhas. É um festival de defeitos monstruosos. Mas agora que encontrei a minha mala, posso voltar a fazer o que mais gosto. O espetáculo monstruoso vai continuar. Tive uma ideia eletrizante. Se fizermos o nosso próprio Circo das Monstrinhas, podemos usar as vendas de bilhetes para salvar as aulas de arte do Monster High. Posso ajudar? Sim, posso ajudar? Sim, posso ajudar? Sim, posso ajudar? Sim, posso ajudar? Tenho jeito para fazer desfazes, cenários, tudo o que precisam para fazer uma assustadora angariação de fundos. Temos muito trabalho de frente. Oh, Runderson! Não acredito que aquele troll da contabilidade conseguiu acabar com as artes em Monster High. Sim, não me digas nada. Agora não posso mostrar as minhas habilidades com as andas. Uau! Mas que entrada! O meu nome é Goliapit Jolinton e sou a apresentadora do Circo das Monstrinhas. Querem salvar as artes em Monster High? Marquem agora nos vossos calendários, monstruinhas e monstros, porque na próxima semana vai ser o maior espetáculo do sob o mundo. Não se esqueçam, Circo das Monstrinhas. Venham ao circo! Talvez possamos ajudar. Temos talento, tenho as andas. Eu estou a ter uma ideia. É algum tipo de espetáculo, Circo. Estas Monstrinhas estão a tentar salvar os programas de arte com ela. E estão a dar-me cabo da paciência. Isto é um espetáculo sem autorização na propriedade da escola. O que é que eu quero que a Direção de Morte e Educação faça? O que é que eu quero? Quero que o impeçam. Parem já imediatamente! Estas Monstrinhas estão a fazer muito para angariar dinheiro e salvar as artes. Têm de as deixar atuar. Mas estão a quebrar as regras! Vamos deixar as Monstrinhas prosseguirem. Mas só têm até à meia-noite de hoje. Se não conseguirem angariar os fundos, o assunto será encerrado. Hoje à noite? Era para a semana. Não estamos prontas para atuar logo à noite. Ei, fala por ti, Frankie. Esta gatinha já está prontinha. Foi o melhor que consegui, Frankie. A Direção de Morte e Educação tomou a decisão final. Bateram com o martelo e tudo. Já sabem o que se diz? O espetáculo não pode parar. Eu tenho a maior confiança em vocês. Por que é que não me mostram o que têm? Vai ser garra fantástico! Eles tiraram um curso intensivo de habilidades de circo. Circo das Monstrinhas. Impressionante! Annie, o que é que estás a fazer? Eu ainda não acabei. Desculpa, Frankie. Ainda estou a aprender a lidar com marionetas. Cuidado! Ei, quem é que pôs aquela caixa ali? Perdoa-me. Curso intensivo, ah? Queremos aprender. Ensina-nos, Galay-Api. Quantas mais, melhor, acho eu. E estávamos, a uma hora de começar o nosso circo assustador das monstrinhas. Tínhamos tentado usar os nossos defeitos monstruosos para angariar fundos para as artes de Monster High, mas parecia que tínhamos falhado. Então, é assim? Vão desistir do espetáculo? Sim, é por aí. Acredita, Galay-Api. Eu pensava que ia ser o maior espetáculo das nossas não-vidas. Mas hoje, à meia-noite, os cortes estão nossos permanentes. Vocês não querem viver num mundo sem arte. Já lá estive. Quando perdi a minha mala de circo, não podia atuar. O mundo era sinicento. Nada fazia sentido. Já pararam para pensarem como será a Monster High sem as artes? Temos de tentar. Sim, temos de tentar. Vocês já estiveram quase. O problema é que estavam todas tão ocupadas a pensar nos vossos truques, que não se lembraram de trabalhar em equipa. Estavam tão preocupadas com as luzes da ribalta, que não prestaram atenção ao que as outras monstrinhas faziam. Estou a perceber? Isto não é focado no truque de alguém. É focado em nós todas. Isto é arte. Este é o circo das monstrinhas. Estas monstrinhas vão dar-vos a oportunidade de salvar as artes em Monster High. Cada doação, usando os vossos ai caixões, põe-nos um passo mais perto do objetivo. Temos até à meia-noite para salvar as artes. Monstrinhas, vamos a isso! Temos até a meia-noite para salvar as artes. Temos com as doações, estamos quase lá! Ok, já vimos o suficiente. Mas, Sr. Granderson, ainda temos mais cinco minutos. Vocês não querem conseguir. Estes cortes são para o vosso próprio bem. O que é isto? É a Galiapy. Isto acontece quando ela fica nervosa ou chateada. Estão a rir-se de mim. Adoro-no. Quem diria que era um grande artista? Eu? Um artista? Mas que bom! De mim nunca ninguém gostou! O que é um espetáculo? Isto não é só um espetáculo, Sra. Diretora. Isto é arte! Isto é o Cirque das Monstrinhas! O que é um espetáculo? E feroz protetora da sua selva, a Betsy está sempre pronta para proteger a sua casa na costa Shrieka. Além da Betsy ter uma audição monstruosamente acusada, ela consegue usar sua voz como nenhum outro monstro emocional. Alguém está desenterrando uma orquídea fantasma! Elas estão em extinção! A orquídea fantasma. Uma flor da floresta extremamente rara e ameaçada de extinção. E Betsy acabou perdendo o barco. Qual o destino final desta planta? Ela está indo para Monster High. Um vilarejo de trolls da Goruega. Conheça o Stomp, o Grunhir e o Klubber. Quem está a fim de jogar os trolls? Eu quero jogar! E sua irmã, Kirstie. A Kirstie é o que chamaríamos de uma monstrinha geek. Troll Rolando! Eu quero uma revanche! É claro, Kirstie. Dead Fest, o jogo! Você acha que pode ganhar da gente no videogame? E? Eu ganhei! Espera aí, como? E? Eu ganhei de novo! Pode conferir. Número 1 no mundo inteiro! Você é o Troll Hammer 530? Eita, ninguém nunca vai bater sua pontuação. Eu sei! Vocês querem jogar de novo? O quê? Quem está me vencendo? Senhorita Dead Fest, acho que eu vou ter que ir até Monster High para pegar o meu título de volta. Izzy Down Dancing. Ela mora no Novo México. A Izzy adora fazer uma antiga dança do seu povo. A família de Izzy tem o poder de ter visões. Ei! Volta aqui! Eu tive uma visão sobre um lugar chamado Monster High. Você deve ir até esse lugar, Izzy. Não, não. Eu não posso deixar minha família. Seguir a sua visão é a única maneira de descobrir o que ela significa. Você deve ir para Monster High. Mas primeiro, mais uma dança com a sua família. Três monstrinhas à procura de alguma coisa. Uma planta rara, um grande desafio e um misterioso significado. Será que elas vão encontrar o que procuram em Monster High ou vão achar alguma coisa? Monster High, Monster High, Monster High. Come on, not be shy. Monster High, a party never die. Monster High, Monster High, Monster High. Seek as she can fly. Monster High, a student body's game.